Já iniciamos essa edição do Cidade falando de uma operação do Ministério Público de Alagoas que cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no Pilar e também em Arapiraca, no Agreste. Quem vai trazer mais informações ao vivo dessa grande operação é o repórter Ivan Lemos. Ivan, já começo te perguntando quem eram os alvos dessa vez. Bios alvos eram donos de postos de combustíveis, laranjas, testas de ferro, advogados e contadores. Segundo o Ministério Público do Estado, eles fazem parte de uma organização criminosa que causa fraudes tributárias ao Estado, ou seja, eles só negam impostos a partir de postos de combustíveis. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Maceió, Pilar e Arapiraca. São, como eu disse, advogados, contadores, donos de postos de combustíveis e também laranjas, testas de ferro, pessoas que se passam como donos de determinadas empresas e, na verdade, não são, ou seja, chamados laranjas. Segundo o Ministério Público Estadual, essas pessoas causaram um dano aos cofres públicos de pelo menos 11 milhões de reais em sonegação de impostos. O Ministério Público não detalhou como foram feitas essas buscas e apreensões hoje, que documentos foram apreendidos, o que foi apreendido. Disse apenas que foram 25 mandados. Num desses locais onde teve esses mandados, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma. foi empilar o funcionário de uma fazenda. No local havia cavalos, cavalos de porte caros. Eles precisaram passar por exame de sangue, segundo o MP, a fim de apreensão. Mas não houve apreensão desses animais de porte, como eu disse, de alto valor. Devem ser cavalos de competição, de exposição. Por isso, o Ministério Público precisa fazer esses exames dos animais para comprovar a saúde deles, caso haja qualquer tipo de apreensão. Segundo o MP, também foram bloqueados bens dessa organização criminosa. Não foram divulgados nomes, apenas que se trata de sonegação a partir de postos de combustíveis. O nome da operação, sacaram. Por quê? Porque é o nome científico da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que dá origem a combustível. Por isso, esse nome, denominado da operação. Volto com você, Bia.